É assim porque eu quero, por isso passa-lhe o telemóvel. Esquece. Senta-te. Senta-te! Senta-te! Sem problemas com tudo aquilo. Considera-o um teste. Que obviamente passaste. Portanto o trabalho é teu. Eu nunca disse que o queria. Eu também nunca perguntei se o querias. Eu não estou a perguntar nada. Eu estou a dizer-te. Eu falo, tu ouves. E se tu ainda estiveres vivo amanhã, foi porque eu o permiti. Não te esqueças disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh my God, oh my God, oh my God. 1, 2, 3.. 1, 2, 1, 2, 3.. Não me perdi. Alala, não fui. Ih, 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 ih. É bom.